Fala seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com Notícia da Raposa. Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Seguinte nação, hoje tem muita notícia quente, tem novo reforço no Cruzeiro, tem a ação do Dedé Negada, tem muita notícia. Desde já, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no nosso canal, nos ajudem a bater a meta dos 75 mil inscritos. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Chega de enrolação, simbora para as notícias do vídeo de hoje. Olha só, informação quentíssima para vocês aí de casa. Informação do site Deus Me Drible, que conseguiu essa exclusividade sobre o primeiro reforço da temporada do Cruzeiro. Estou falando do zagueiro Eduardo Broque, zagueiro de 29 anos, que atualmente pertence ao Ceará. O contrato do jogador vai até fevereiro, e aí sim ele vai ficar livre no mercado para assinar contrato com o Cruzeiro. Para quem não conhece o Broque, assim como eu, tenho pouco conhecimento desse jogador, ele foi revelado pelo Grêmio, passou por Novo Hamburgo, passou por Juventude, rodou muitos times aí, podemos dizer, daquelas baixas divisões do futebol brasileiro. Mas em 2017 ele jogou pelo Paraná, onde ele foi titular absoluto. Ele fez 57 partidas e marcou dois gols. Aí ele foi contratado pelo Goiás, onde ele fez 27 partidas e marcou também dois gols. Em 2018 o jogador foi emprestado ao Ceará, onde ele fez oito partidas. E em 2019 o Ceará contratou o jogador em definitivo, onde ele fez 19 partidas e um gol. E na temporada de 2020 ele fez 17 partidas e um gol. É um jogador que figurou muito entre o banco de reservas e a titularidade do Ceará. Ele não era aquele reserva-reserva e também não era aquele titular-titular. Era um jogador que ficava revezando entre o banco e também a titularidade do Ceará. Eu tenho que admitir para vocês, eu não posso criticar nem elogiar a contratação do Eduardo Broc. A contratação feita provavelmente pelo André Mazzucco. Mas temos que parabenizar o esforço do André Mazzucco nos últimos dias. Se livrou do Jason, se livrou do Sassá. Está vendendo o Kaká, está vendendo ali, está vendendo ali. O André Mazzucco está trabalhando muito. E o primeiro reforço do Cruzeiro vai vir totalmente de graça. Que é o Eduardo Broc, uma posição que o Cruzeiro vai precisar. Está perdendo o Kaká. Provavelmente vai perder o Manuel, vai precisar sim de reforços na zaga. E o André Mazzucco está trabalhando. Estou gostando do começo dos serviços do André Mazzucco aqui no Cruzeiro. O Eduardo Broc é um zagueiro que vem aí, podemos dizer, para disputar a titularidade. Não sabemos ainda o que ele vai render. Eu não posso falar as características do Eduardo Broc. Eu seria um mentiroso para vocês se eu estivesse aqui falando Olha, o Eduardo Broc é bom, o Eduardo Broc é ruim. Por que eu não acompanho o time do Ceará? Eu não sei quem era o Eduardo Broc há pouquíssimo tempo atrás. Eu já vi no máximo duas ou três partidas desse jogador. Agora é desejar toda sorte para ele aqui no Cruzeiro. Desejamos tudo de bom para ele. E primeiro temos também de esperar o contrato dele se encerrar com o Ceará no final de fevereiro. Aí sim um jogador vai assinar esse pré-contrato, ou melhor, assinar esse contrato em definitivo com o Cruzeiro. Seguinte, a Rádio 98 FM acabou de trazer com exclusividade para nós um dos possíveis nomes na mira do Cruzeiro para a lateral esquerda no ano de 2021. Estou falando do lateral esquerdo Jean Victor, de 26 anos, que disputou a Série B pelo Paraná. O jogador que pertence ao Boa Vista e está emprestado ao Paraná até o final deste mês. Ou seja, depois ele volta para o Boa Vista. É uma contratação considerada barata no mercado. É uma contratação que podemos dizer assim uma oportunidade. Porque o Boa Vista poderia mais uma vez emprestar o jogador para o Cruzeiro ou até mesmo vender o jogador em definitivo. Já que o Boa Vista emprestou na última temporada para o Paraná, por que não emprestar o jogador para o Cruzeiro para dar uma valorização no seu jogador? Aí se ele jogar bem pelo Cruzeiro, o Cruzeiro poderia comprar ele em definitivo. Os modos dessa possível negociação ainda não foram revelados para nós. Para quem não conhece o jogador, ele já jogou pelo Botafogo do Rio de Janeiro, o Botafogo do Paraíba, o Oeste, o Boa Vista, o Aldax do Rio e também o Paraná nesta temporada. Eu vou citar aqui os números dele a partir de 2018. Em 2018, pelo Aldax do Rio, ele fez 23 partidas e marcou um gol. Em 2019, ele fez 18 partidas e um gol pelo Boa Vista. E em 2020, também pelo Boa Vista, ele fez 14 partidas e marcou um gol. Aí foi emprestado para o Paraná, onde ele fez 34 partidas e marcou dois gols. Ele foi titular absoluto do Paraná. Claro, o Paraná foi rebaixado. O Paraná fez uma péssima temporada, mas foi um dos poucos destaques do Paraná nesta temporada. Gostaria de saber de vocês aí de casa, o que vocês estão achando do mapeamento do André Mazzucco? O André Mazzucco está trabalhando demais para montar um time do Cruzeiro bom e barato. Esse jogador aí vai ter um salário muito barato, assim como o Eduardo Broque também. Olha só, galera, uma notícia muito boa para o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu uma vitória na Justiça contra o zagueiro Dedé. Isso mesmo, se eu te contar, cara, vai ser difícil até de acreditar nas palavras do Dedé na Justiça. Você vai achar que é mentira. Olha só, o zagueiro Dedé sofreu mais uma derrota na Justiça do Trabalho, após ele ter negado o pedido de eliminar para a liberação imediata do vínculo com o Cruzeiro. Dessa vez, o jogador não conseguiu um mandato de segurança para rescindir o contrato com o clube. O jogador ainda terá que pagar, às custas da ação, cerca de R$ 277 mil. Isso mesmo, Dedé. Além de você ter colocado o Cruzeiro na Justiça, você terá que tirar do seu próprio bolso R$ 277 mil. Mas eu tenho certeza que se você realmente se planejou, se você realmente tomou conta da sua carreira, esse dinheiro aí vai ser mixaria, ainda mais pelos anos que você ficou parado no Cruzeiro recebendo R$ 700, R$ 800 mil por mês. Na decisão, o desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires lamentou a argumentação da atleta, que na ação trabalhista disse que estava em uma situação semelhante à de escravo dentro do Cruzeiro. Falou que ele estava ficando mais velho, o tempo estava passando e ele não conseguia exercer o seu profissionalismo, não é que ia jogar futebol, o Cruzeiro impedia ele até mesmo de jogar por outras equipes. E falou que se comparou a um escravo, galera, é ridículo, ridículo as palavras do Dedé na Justiça. Um cara que recebeu quase toda a sua carreira, R$ 700 a R$ 800 mil, muitas vezes ele nem estava dentro de campo. E eu que pensei que o Dedé estava fazendo medicina dentro do Cruzeiro, mas segundo ele ele estava sendo escravizado, só pode, né, recebendo R$ 700 a R$ 800 mil mensais. Olha só o que o Dedé falou. O que vocês aí de casa acham dessa situação? Quero saber muito a opinião de vocês. Olha só, o treinador Felipe Conceição já tem uma proposta na mesa do Cruzeiro. Estou falando de uma proposta oficial, com valores muito bem definidos. Todo mundo sabe que recentemente o nosso presidente, o Sérgio Rodrigues, ele esteve em São Paulo, fez uma visita para o Ronaldo Fenômeno, tirou foto, postou no seu Instagram, mas tudo indica que essa visita não foi apenas para ver o Ronaldo, e sim também para oferecer uma proposta oficial para o seu novo treinador, que provavelmente vai ser o Felipe Conceição. A informação que tenho é que seria na casa dos R$ 200 mil mensais, o que é muito mais do que ele recebe lá no Guarani hoje. E é como eu falei, R$ 200 mil, na minha opinião, é muito dinheiro para um treinador que ainda não provou nada no cenário nacional. Um treinador que nunca ganhou um título de expressão. Mas se o Cruzeiro está confiante que ele pode realmente ser digno de receber R$ 200 mil mensais, beleza. Esse valor, ainda assim, é muito menor do que o Filipão e a sua comissão técnica recebiam no Cruzeiro, que era na casa dos R$ 600 mil mensais. Só aí já é uma economia de R$ 400 mil por mês. Para lembrar, o salário do Filipão era, sim, ajudado pelo Pedro Lourenço. Segundo a ProGE, a expectativa do Cruzeiro é de um desfecho positivo. O Felipe Conceição se mostrou inclinado a aceitar o projeto, mas só dará uma resposta positiva após a rodada final do Campeonato Brasileiro, que será nesta sexta-feira contra o Juventude. Aí no sábado, no domingo, o Cruzeiro deve, sim, esperar aí uma resposta positiva do treinador para que, na segunda-feira, este treinador já comece a planejar o Cruzeiro. Ele vai ter que planejar muito bem, mapear muito bem o mercado, porque vai ter que fazer contratações sem ter muito dinheiro. Ele vai ter que fazer contratações baratas para o Cruzeiro. E se você acreditou naquela palavrinha do Felipe Conceição, de que, ah, eu não deixaria o Guarani nem se tivesse uma proposta do Flamengo agora. Ah, pelo amor de Deus, para de ser mentiroso. Que isso? Você acha mesmo que se aparecesse uma proposta do Flamengo com um salário maior do que ele recebe no Guarani, ele vai deixar de disputar a Copa Libertadores da América para disputar o Campeonato Brasileiro Série B pelo Guarani? Isso aí é mentira, galera. Não existe essa de amor à camisa, mas não. Você acha que o Filipão vai deixar uma oportunidade dessa? Uma oportunidade, claro, para ser um profissional mais bem visto no mercado, que é fechar com o Cruzeiro. Ele vai ter uma visibilidade muito maior, vai ser muito melhor para a sua carreira. Você acha mesmo que ele vai preferir ficar no Guarani, que não tenha uma visibilidade muito baixa? Tá bom que o Guarani consegue pagar os seus salários, pelo menos a maior parte, em dia. Mas você acha realmente que ele terá mais meios, mais recursos no Guarani do que no Cruzeiro? É um treinador que está valorizado no mercado, ainda mais pelas suas últimas duas temporadas. Porque na temporada passada ele teve uma excelente arrancada com a América, quase conseguiu acesso, e nesta temporada pegou o Guarani numa situação difícil e conseguiu realmente estabilizar o Guarani no campeonato. Agora é com o Cruzeiro. Agora ele vai ter que fazer um trabalho muito bem feito e tirar a desconfiança do torcedor cruzeirense. Vamos aguardar aí, sábado até domingo, o Cruzeiro deve anunciar o Felipe Conceição como novo treinador. Duvido muito que o Felipe Conceição vai recusar a proposta do Cruzeiro. Seguinte nação, tenho que admitir a vocês que está muito difícil tentar montar um elenco do Cruzeiro para a partida de hoje. Tem muitos, mas muitos desfalques. Por exemplo, zagueiro Ramon, goleiro Fábio, atacante Ayrton, zagueiro Manuel, volante Felipe Machado, temos também o atacante Marcelo Moreno e o zagueiro Kaká, que deve ser vendido muito em breve. Com isso, eu vou tentar montar o time do Cruzeiro com o Vitor Eudes no gol. Eu prefiro o Vitor Eudes do que o Lucas França, o Raul Cáceres na lateral direita, o Adriano recuado para a zaga, já que não tem outro zagueiro disponível, o Paulo fazendo a dupla de zaga, o Matheus Pereira na lateral esquerda, o Jadson orelhudo com o volante, o Rafael Luiz e o Giovanni Picolomo, fazendo aquela trinca de meia com o Jadson, o Rafael Luiz e o Giovanni Picolomo, na frente o William Potker de um lado, o Wellington do outro e o Rafael Sobbs lá na frente. Esse deve ser o Cruzeiro, essa é a provável escalação do Cruzeiro para a partida de hoje. E se hoje tem Cruzeiro, pode ter certeza que tem o nosso palpitão campeão. Se você quer participar do nosso último palpitão campeão da temporada de 2020, é só deixar aqui nos comentários o seu palpite e vou lembrando a vocês, não vale só acertar o placar, tem que acertar o placar e também quem vai fazer os gols do Cruzeiro na partida de hoje. E se você acertar, eu vou falar o seu nome no próximo vídeo do nosso canal, parabenizando por ser o nosso mito da rodada. Então é isso, o palpitão campeão, o último está valendo. Olha só, como já tínhamos adiantado para vocês ontem, a possibilidade de saída do zagueiro Kaká do Cruzeiro, jogador que tinha recebido sondagens do futebol japonês. A primeira proposta oficial pelo jogador era de empréstimo com passe fixado. Isso não é nada mais nada interessante para o Cruzeiro, que precisa do valor à vista pelo zagueiro Kaká. Para quem não sabe, se fosse desses moldes que o time chinês queria, o Cruzeiro iria emprestar ele para lá. E se o jogador jogasse bem, aí sim o time japonês compraria. Mas isso não é interessante para o Cruzeiro. Nós precisamos do dinheiro agora. E tudo indica que o Cruzeiro conseguiu convencer o time japonês a pagar o valor à vista. Isso porque o zagueiro Kaká já foi cortado da partida contra o Paraná nesta noite, às nove e meia da noite. E com isso ele foi liberado para resolver alguns problemas particulares. Deve ser, né? Arrumar sua vida, avisar todo mundo que estão indo para o Japão. Provavelmente sim, o Kaká não joga mais pelo Cruzeiro. Os valores da negociação não foram divulgados. Nenhum portal ainda tem informações sobre esses valores. Não foi divulgado nada, cara. Nada, exatamente nada, sobre essa nova proposta para nós. Agora é esperar que essa proposta seja pelo menos na casa dos 10 até 20, 15 milhões de reais. Está ótimo pelo Kaká no momento. O Cruzeiro precisa fazer caixa. Precisa vender o Orejuela. Precisa vender o Kaká. Já vendeu o Jadson Silva. Vamos vender os jogadores da base. Vamos projetar novos jogadores neste ano para que no ano que vem a gente venda eles também. A base vai ser a salvação do Cruzeiro nesta temporada de 2021. Então é isso, nação. Desde já agradeço a todos vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, o camarote esportivo 3.0, não perca tempo. Tem conteúdo, tem informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Fui!